Posso chamar o deputado Chupeta de Chupetinha, sim. É a TVM, tudo vira música aí em Minas Gerais, os dois deputados do mesmo estado, um chama o outro de Chupeta, o outro diz que não é mais Chupeta. E agora você vai acompanhar, porque tem música. O que disse o deputado Janones, é o André Janones, com o deputado federal mais votado do Brasil, Chupetinha. E é? Eu posso chamar o deputado Chupeta de Chupetinha, sim. E digo mais, venho de Minas Gerais, assim como o deputado Nicolás Ferreira. Lá em Minas Gerais, Nicolás Ferreira é tratado como Chupeta. Esse é o apelido. Cadê a Chupeta? Cadê a Chupeta? Cadê? E a morena, e a loria, e a gostosa. Todo mundo com a Chupeta! Toma, negou na chope! Toma, Chupeta! Eu te sinto como uma negona, na boca, na roça. Posso continuar? Tá, Chupetinha. Peraí, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Mamãe, eu quero mamar. Dá a Chupeta, dá a Chupeta, dá a Chupeta. Tem medo, não chorar. Aqui não tem palhaço, aqui não tem circo, e a gente precisa realmente manter o respeito com o parlamento. Tem Chupeta. Lá em Minas Gerais, Nicolas Ferreira é tratado como Chupeta. Esse é o apelido, e não tem nada a ver com homofobia. Eu não quero ter Chupeta, mamãe, não quero mais. Não dá pra ver que estou mais velho e aprende a contar. Continue acompanhando os nossos vídeos, que vai ter muito mais na TVM Tudo Vira Música. Assina o nosso canal.